Salve, salve, tropinha. Esse aqui é o meu primeiro vídeo aqui nesse canal no YouTube. Tropa, se vocês gostarem do conteúdo do vídeo, tropa, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto de nós. Se vocês se inscreverem no canal, tropa, vocês vão estar me dando uma força grande aí. Só tenho a agradecer a quem poder estar se inscrevendo aí no meu canal e quem não poder, tropa, não tem problema. Eu sei que eu ainda vou convencer você a se inscrever no canal, deixar o like, beleza, tropa? Sem mais enrolação, bora pra partida. Tamo aqui na partida, tropinha. Deixa eu arrastar esse negócio aqui, tropa. Vai lá, porque fica melhor. Fica melhor pra nós, fica melhor pra nós. Tropa, tá caindo dois carinhas aqui com nós, né? Vamos amassar esses caras e soca pão. Caramba, não vai que eu não acho uma arma. Peraí aqui. Nossa, só tinha um escar esse aqui de começo. GG, a mão aqui. A mãozinha aqui tá top. Vamos conversar, tropa. Se vocês acharem que eu tô muito calado, tropa, é... Me desculpem aí, porque esse aqui é meu primeiro vídeo e eu não tenho muito o que falar, não sei muito o que falar, tropa. Ó, 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 ó. Virou a cara. Me desculpem aí, né? Mas... Vou... Quando eu... Vou postar, tropa. É... Um vídeo por dia. Todo dia eu vou estar postando vídeo aí pra vocês. Pra... Tá aprendendo mais. Esculpa, sabe? Não, cara, não vai achar ninguém. Cai dois caras aqui. Até agora eu não achei ninguém. Hum, se revelou. Ah, tá bugado. Ah, não, cara. Tudo bugado. Como é, deixa eu arrumar aqui, tropa. Eu já volto com vocês. Tropa, eu já volto aqui. Agora. Tinha uma cara ali, tem uma... Tinha uma cara ali ainda, não sei se ele é essa aí. Ó. Ó, cara, não dá pra subir cá porque já é um capinha aí. Isso é um desafiador, rapaz. Esse cara aqui é meio peidão. Nossa, tá bem idoso. Ah, não, cara. Ah, não, creio. Só dei peito. Tropa, eu quero que vocês deixem nos comentários sugestões de vídeo. Pra me fazer pro canal, pra me acelerar o canal aqui, tropa. Chorou. Tropa. Eu já vi que vai demorar pra me achar um cara. Então, quando eu achar um cara, eu volto com vocês. Tropa, tem cara aqui também, não. Até que enfim. Tomou um capinha. Meu dedo tá suando muito. O cheiro bota a cara ali. Muito soltudo. Vou rei, tropa. Se eu não morrer aqui, é muita sorte. Esse cara é muito chato. Ah, não. Tomou um capa. Chegou um cara aqui, ó. Ah, não. Tava querendo achar a cara, quando eu acho. Só acho o cara quando é assim. Tava querendo achar a cara, eu acho que eu não ia te ver não, é? Tava querendo achar a cara, eu acho que eu não ia te ver não, é? Tava querendo achar. Tava querendo achar a cara, cara, eu acho que eu não ia te ver não, é? Ah, não. Meu dedo fica suando muito, tem outro cara aqui, tropa. Relaxa. Relaxa, calma os corações. a gente está lá tem cara naquele rio dentro da cara porque eu não sei como eu não morri aqui tá buscando esse cara aí tá com a mira velha não bota a cara mais não ah não sai gelo tem que me trancar não cara o gelo não saiu mentira que mentira cara ah não cara não tem como tropa não tem como cara não tá aguentando mais e aí e aí e aí